Oi, oi gente! Hoje eu vim gravar esse vídeo pra avaliar umas botas que eu comprei na Shopee, tá? É, aqui nessa caixa tem três botas, tá? Porém, ela não tá na caixa que veio, porque eu cometi um pequeno erro e acabei mandando com o endereço da minha irmã que tava salvo lá nas compras e aí foi parar lá em Goiânia, tá? Aí de lá eu tive que pagar um outro frete pra minha cunhada me enviar e aí por isso elas tiveram que tirar todas as botas que vêm das caixas elas vêm nas caixas bonitinhas e colocar numa caixa grande assim por isso que ela tá assim nessa caixa, tá? Eu vou ver agora junto com vocês como que é as botas já vou falar pra vocês, se eu gostei, se eu não gostei são três botas diferentes, tá? São uma infantil e duas adultas, né? Ó, tem esses papéis que acho que minha cunhada colocou, né? Pra proteger melhor e bora pra primeira bota que é essa daqui olha, ela tem um zíper aqui ela é fosca, né? Olha aí tem um solado muito bom e eu gostei, gente ó, a princípio tem assim uns detalhezinhos de cola só que é bem transparente diferente dos tênis que eu mostrei aí, vamos ver por dentro deixa eu tirar aqui o papel pra ver ó não sei se vai ser confortável, tá, gente? tem essa parte aqui, ó que é boa na hora de calçar é que ela também tem zíper que facilita muito, né? na hora de calçar também ó me pareceu ser uma ótima bota ó, cada aço e aqui tá o outro pé dela, ó vou deixar o link dela aí abaixo como das outras também, tá? então é isso vou ver a outra aqui a outra, ela é é desse outro material que eu esqueci verniz, né? ela é tipo verniz todas foram de compradores de vendedores diferentes, tá? ela é muito bonita também, ó esse é o número 36 veio todas na caixa, gente bonitinha e olha essa daqui me saiu até melhor que aquela outra, ó bem costurada aqui, ó embaixo gostei do acabamento dela, ó tem um brilho bem bonito já tá cadarçada não sei se foi minha irmã que que colocou o cadarço ó essa daqui é 36 essa daqui é pra minha filha mais velha e amei, gente muito bom gostei do material também tem essa parte aqui atrás aqui por dentro ó não sei se ela vai ser bem confortável ah, ela tem um detalhe aqui, ó nessa parte que eu acho que é o nome da marca não sei se vai pegar direito, ó tá vendo? mas é bem bonita gostei também agora bora pra infantil minha filha já tá aqui do lado ansiosa essa aqui eu comprei tamanho 28 pra minha filha de 6 anos ó muito bonitinha também, né gente? ela é tratorada, ó só que o salto ela tem uma cor bem diferente do material da bota, né? eu achei que deveria ser bem pretinho também igual o material da bota mas aparentemente parece ser uma boa bota, ó aqui ela tem uma almofadinha assim, ó aqui, ó também essa parte aqui me parece ser uma boa bota gostei aí o cadarço, ó tem a chave que fica bem bonitinha eu comprei uma meia da Shein que tá num vídeo que eu vou postar ainda pra vocês verem ó, tem um detalhe também aqui, ó eu esqueci esse pedintinho coisa mais linda ó, as duas botas veio bem perfeitinho, ó não tem detalhe de cola sobrando gostei muito mesmo e é isso, gente ah, não e é isso não porque tem uma outra bota que eu fiz um vídeo dela inclusive já tem vídeo dela aqui mas eu quero mostrar ela de novo quando eu fiz o vídeo dela eu ainda não tinha usado ela porém eu já usei ela umas três vezes e pensa numa bota tá até suja, gente, ó pensa numa bota confortável muito confortável eu amei ela o material é excelente, tá e ela é linda também olha ela é mais custou um pouquinho mais cara que essas daqui, né porém super valeu a pena o investimento porque ela é bem confortável em nenhum momento machucou meu pé eu fui pra show com ela maravilhosa vou deixar o link dela abaixo também e é isso eu espero que vocês tenham gostado da avaliação do vídeo e até o próximo tchau, tchau